Aqui na Islante, essa história de etiqueta é tão séria, tão séria, que se você quebrar uma dessas regrinhas, você pode acabar na cadeia, Kumado, e sim, na prisão. Mas antes mesmo de você clicar em gostei, ou ali, sai atrás da câmera, senta aqui do meu lado, porque eu quero falar pra Kumado, clica em gostei ainda não, Kumado, clica em gostei não, que eu só vou fazer um teste com ele aqui, tudo bem? Fala oi com a Kumado aí. Tudo bem. Eu só quero fazer um teste com ele aqui, pra você ter uma ideia do assunto que a gente vai falar aqui hoje, como é sério. Oli, você e seus amigos estão no barzinho tomando uma cervejinha. Passou uma mulher bonita, com uma blusinha curtinha, com um shortinho, aqui no ano tem, mas com um shortinho curtinho, você pode fazer assim, gostosa, linda, bonita, vem cá, vem cá, não, mas por que você não pode fazer isso? Assédio. Assédio? Assédio, assédio, assédio sério. E se você fizer isso, a moça pode contratar um advogado, um lawyer, e fala... Sim, então, Kumado, esquece essa história aí, que você vai passar na Islândia, os homens vão fazer... Não pode, não, eles nem olham direito pra você. É muito difícil... É como se fosse um ataque, é acima do bullying. O bullying tá abaixo desse assédio, pra você ter uma noção. Uma outra coisa também, aqui na Islândia, você não pode fazer de foda-se alguma, é o seguinte... Olhe, se passar uma menina com a barriguinha um pouco grande, você pode perguntar pra ela assim, Ei, você tá grávida? Não, 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 não... Não, 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 não... É muito, pois é, Kumado, isso também serve pra toda nossa gente. Nada de ficar perguntando se o povo tá grávida, que é muito feio. Englobando nessa história, por exemplo, você está no seu trabalho, você ficou de férias... Vamos colocar lá, cinco semanas. Aí você ficou de férias nessas cinco semanas. Quando você voltou, você voltou um pouquinho mais gordinho, quase com uns 20 quilos. Os seus amigos lá do seu trabalho vão perguntar, nossa, você engordou, Olá, você tá gordo? Não, 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 não... Não pode fazer isso aqui também não, é muito feio, né? Então, essa coisa de... É muito, eu também acho, essa coisa de perguntar, Kumadre, se você tá gordo, é muito horrível. Não esquece esse assunto também. Agora, nós temos duas filhas que estão grávidas. Nós temos duas filhas que estão grávidas. Uma, a Dora, ela tá na cara que ela tá grávida. Ela passa na frente e tá lá grávida. Agora, se eu e você não conhecesse nem a Dora, nem o Oscar, e os dois viessem pra gente, mesmo ele estando na cara que tá grávida, a gente pode perguntar, oi, Dora, você tá grávida, né, Dora? Você tá grávida? Não, 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 não. De jeito nenhum, mulher. Você não vai perguntar pra meninos também, aí, Kumadre. Pra meninos também, não pergunta, mesmo se tem uma barriguinha pequenininha ou se ela tá muito grávida, não pergunte. Quando a moça em questão, a mulher em questão, estiver muito grávida, espere com o que ela fala. E principalmente se você não conhece, tá? Desde com o que ela te introduz nessa história, tipo assim, olha, eu estou grávida, eu vou ter uma menina, eu vou ter um menino. Você fica na sua, pianinho bonitinho, tá? Eu tô falando de reunião familiar, inclusive, tá? Você acabou de chegar aqui, não chega lá, ai, que amor, você tá grávida. Não faça isso aqui na Islândia, que isso, assim, é uma falta muito grande. Uma outra coisa também, que você nunca deve fazer aqui, que é o seguinte, Olaf, quanto que você ganha por mês? Qual é o seu salário? Não, não é. Não, não é. É muito privado isso, Kumadre. Salário aqui é uma coisa muito séria. Então você também não pode perguntar. Agora, a última coisa que ele tem que ir lá trabalhar, e eu tenho que continuar o nosso vídeo aqui pra você, que é uma coisa super importante. Olha, a gente tá numa festa, chegou, tem dois homens lá atrás. E aí você olha assim, você sente que aqueles dois homens são namorados. Um homem, o outro homem, você sente que eles estão assim, você fala, não tem uma coisa. Ou duas mulheres, no caso, que você sente que são namorados. Você pode chegar lá e perguntar, e aí, é seu namorado? Você é gay? Ou o que que é isso? É um porquinho, não é meu negócio, não é meu negócio, entendeu? Aqui na Islândia você fala, olá, olá, eu me chamo Joana, e é, that's it. Você não tem que sair falando, eu sou gay, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, aquele outro, aquele outro. Não, Kumadre, não precisa de fazer nada disso. Você é aquilo que você é. E isso eu tô falando de um país muito pequeno como a Islândia. E essas regrinhas de etiqueta vão ajudar muito na vida. Não é isso, Olafur? Mas, claro, nós temos pessoas estúpidas, como todos nós. Ele falou uma coisa muito importante, que é claro, que aqui também tem pessoas estúpidas. E lembrando, pessoas estúpidas, dependendo de algum caso, podem até parar na cadeia. E pessoas estúpidas não são bem-vindas e em lugar nenhum. Muito obrigada, meu amor. Obrigado. Para trabalhar. Eu até gostei. Agora pega o seu banquinho e saia de mansinho. Kumadre, é começando esse vídeo aqui, em 5 minutos, que eu vou te falar que sim, pessoas estúpidas você vai encontrar em qualquer parte do mundo. Até que na Islândia você vai encontrar. Olí, Olafur, eu esqueci de uma conversa. É o seguinte, vai prestando atenção aqui, você não perde o foco, Kumadre, não me tira do foco, não. Olha, o ano passado, que eu comecei a sentir, que foi a primeira vez na minha vida, que eu vi assim, a pessoa de direita, a galera de direita, brigando muito com a esquerda. Principalmente quando o nome Bolsonaro começou a aparecer. Bolsonaro é o presidente do Brasil, tá? Que é o presidente de hoje. E hoje em dia, se o grupo que não apoia o Bolsonaro falar alguma coisa, o grupo que apoia o Bolsonaro vai atacar. E vice-versa, aquela confusão toda. Então no Brasil foi a primeira vez que nós aprendemos que, se você chegou numa mesa com pessoas assim, diferentes, não toque assuntos de política. Da mesma forma que, Olafur, se eu tiver um, por exemplo, um muçulmano, um árabe, se eu tiver um hindu, aquele rapaz da Índia, e se eu tiver um protestante, você chegou pra uma reunião. Lembra, o Olafur, just arrived, foi dessa reunião. Você acha que política seria um bom assunto naquele momento? Não. Vai dar briga. Da mesma forma que se eu chegar no Brasil agora, sentar com uma galera imensa, começar a falar, ah, eu sou contra o Bolsonaro, ah, eu apoio o Bolsonaro. Qualquer partido que eu tomar, surgiu uma discussão muito grande, você não acha? Agora, uma coisa também que eu acho que me incomoda muito é essa história seguinte. Isso aí pro mundo todo. Aqui nas Anjos nem nos preocupam. As mulheres não gostam disso aqui não, tá? Que é, por exemplo, você tá casado? Você não casou ainda? Are you a Mary? No, you don't a Mary ainda. Pois é, e isso não se pode perguntar muito. Aqui na Islândia eles não ligam muito pra isso não, tá? Agora, pra idade, aqui na Islândia eles perguntam a idade de todo mundo. Eu não gosto que pergunte a minha idade, não. How old are you? I don't like. Ah, você não pergunta não? Não, não. Ah, mas o problema é o candidato aqui. Pois é, aqui na Islândia, o nosso CPF é a data de nascimento. Eu odeio essa história. Eu odeio. Então, por isso que aqui é normal. Obrigado. Agora tá tudo certo. Então, comadre, olha, a data de nascimento você não pergunta. E uma outra coisa, se você casou, Ah, você não casou ainda não, amiga? Você tá tão velha ainda, solteira. Que palhaçada é essa, amiga? E quando a pessoa acaba de casar, ela não engravidou ainda. Nossa, que tormenta. Todo dia você não tá grávida? Você não tá grávida? Quando é que você vai ter filho? Aquela pressão, aquela pressão que prejudica muito numa amizade. Então não faz essas coisinhas, não fica muito feio. Principalmente perguntar a idade. Pra mim, eu não respondo. Você fala, acima dos 50, e aí vai. E por que eu resolvi compartilhar esse vídeo pra você hoje? Porque euzinha nasci numa cidade lá do interior do Espírito Santo. Nessa cidade, na época que eu morava lá, a gente conhecia todo mundo. Pra você ter uma ideia, esse conhecimento era tão grande que a gente se parece a uma família só. Até hoje, eu e todos os moradores daquela época, nós somos como uns irmãos. Nós somos todos assim, nós os amamos como uma família. Mesmo que tinha as briguinhas entre nós, a gente tem um carinho e respeito muito grande. E lá, eu cometi, assim, alguma dessas gafes. Principalmente falando, nossa, como você engordou. Olha, você tá grávida. E essa barriguinha de grávida aí, que bonitinha só. Menina, você que tá bem, hein? Olha, que coisa linda. E essa joia aí que você acabou de comprar, isso é verdadeiro mesmo? Tá brilhando? Nossa vida! Até parar de amante de verdade. Você não pode fazer isso, comadre. Você não pode fazer isso. Na época lá, eu fazia isso. Mas com o tempo, eu aprendi que não. E essas histórias, esses livros de etiqueta, você vai encontrar em qualquer parte do mundo, em qualquer língua. Até que na internet, tem muitas pessoas falando sobre essas dicas que eu estou dando hoje, que às vezes passa batido pela gente. E a gente tem que prestar muito atenção pra não perguntar se o anel que aquela pessoa está usando é verdadeiro ou não. Caso você tenha uma dúvida, pega o seu, assim, o seu telefonezinho, vai lá no Google, dá uma olhadinha de como aprender, conhecer uma joia, se é verdadeiro ou não. Agora, se você tem uma amizade muito grande com aquela pessoa, e você tem interesse em saber onde é que ela adquiriu aquela joia, daí sim você pode conversar. Fora disso, não. E uma outra coisa que sempre me pergunta aqui é sobre minhas bolsas. Joaninha, suas bolsas são verdadeiras? Joaninha, será que são mesmo? Comadre, no dia a dia, você nunca faça isso pra ninguém. Aquela bolsa, aquela roupa, pertence àquela pessoa. Perguntar se aquela bolsa é uma verdadeira pra uma pessoa que você não conhece, é uma ofensa muito grande, da mesma forma que você olhar as joias daquela pessoa, e querer saber se aquelas joias são verdadeiras ou não. Aqui na Islândia, pra você ter uma ideia, eu nunca recebi uma cantada tipo, nenhum homem, eu nunca, eu não me lembro, nenhum homem peguei esse me olhando, me assediando muito sério aqui. Porque se eu me sentir incomodada, assediada, eu posso sim conduzir esse homem a ter uma conversa muito séria com um advogado, e quiçá numa polícia. Eu posso me sentir incomodada com essa situação. como o meu marido falou, pessoas estúpidas a gente tem em qualquer lugar, tá? E tem uma outra coisa bem básica que a gente tem assim, um pequeno defeito. Eu tinha até pouco tempo, tá? Eu tive que ler isso bastante pra poder aprender isso, que é não ter interesse pela educação da pessoa. Se eu estou iniciando um relacionamento com uma pessoa, principalmente, se é aquele relacionamento que eu quero conquistar, aquele rapaz, o rapaz quer conquistar a moça, não vai direto perguntar sobre a educação dela, não, tá? Deixe com que essa pessoa fale da educação dela, porque em muitos casos, muitas pessoas não fizeram universidade, por exemplo, por falta de dinheiro. Ela não tinha condições de pagar uma universidade, porque fazer uma universidade em qualquer parte do mundo é caro, você precisa de anos de dedicação. Então, esse assunto é um assunto delicado, você tem que deixar a pessoa confortável pra poder falar pra você. E se é naquele momento de paquera, de conhecimento, deixe com que esse assunto flui com calma, que ele vai vir sim com calma e a pessoa vai falar pra você qual é a educação dela. E daí, você vai ter a opção de querer ou não querer continuar com aquela pessoa. Esses pequenos cuidados ajudam muito a gente a crescer o nosso dia a dia. Essas dicas de etiqueta eu falei, muito usada aqui na Islândia, mas olha, em qualquer parte do mundo, se você evitar fazer essas perguntinhas, vamos chamar de perguntas bestas, você vai se dar muito bem no início de uma conversa com qualquer grupo que você esteja. Lembre-se, pra você ser íntima de uma pessoa demora um tempo. Então, pra você ter perguntas íntimas pra outra pessoa, também vai demorar um tempo. Nada de ir direto no pote, querer saber tudo daquela pessoa. Vai com calma que ela vai te responder. Então, você, rapazes, que tá vindo pra Europa com aquela mania de ficar e aí, gostosona, e aí, lindona, aquele assédio, aquele desejo em cima daquela menina, não faça isso aqui na Europa, principalmente aqui na Islândia. Aqui, as mulheres tem assim, elas batem de frente. Em todo departamento tem que ter mulher, tem que ter homem, mandando. Não pode ter mais homens nem mulher de hipótese alguma, porque aqui o feminismo fala bem alto. E caso você me assistiu até agora, clicou em gostei e se inscreveu nesse canal e quer saber mais dicas de etiqueta, regrinhas básicas como essa, é só você escrever aqui nos comentários que eu volto dando dicas mais e mais pra você, certo? E eu sou Joana Maria, tenho vídeos aqui todos os dias, de segunda a segunda. Até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho